Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar qual é a melhor época do ano para você comprar roupa e economizar. Na verdade eu vou falar quais são as melhores épocas do ano porque não é uma só. E aí se você curte conteúdo de cuidado e moda masculina, cara, você tá no lugar certo aqui no canal, tem vários vídeos nessa pegada, então se inscreve que o YouTube vai te sugerir os vídeos aqui no canal, dá uma fuçada aqui também nos vídeos que você vai ver que vão ter vários vídeos aí que você vai se amarrar porque, cara, se tu curte esse estilo de conteúdo, você está no lugar certo nesse YouTube, beleza? Então vamos lá, as melhores épocas para comprar roupa são nos finais das estações, acredito que você saiba disso, nós temos quatro estações, primavera, verão, outono, inverno. E aí o que a moda faz? Ela cria uma coleção de roupa para cada estação dessa daí. E aí no final da estação, as peças daquela coleção vão ficando mais baratas, entram em liquidação para entrar a coleção da nova estação. Então, são nesses períodos que a gente tem algumas liquidações. Mas a gente tem um porém, aqui no Brasil, a gente tem o outono e inverno muito parecidos e a primavera e o verão muito parecidos também. Então acaba que as grandes liquidações, as melhores mesmo, com aquele preço barato, baixo, do jeito que a gente gosta, acaba sendo no final do inverno e no final do verão. No final do inverno, meio de julho e agosto, final do verão, ali meio de janeiro e fevereiro. Mas as peças do verão têm um porém. Quando o carnaval cai em março, elas demoram um pouco mais a entrar em liquidação. Mas acaba que a previsão é mais ou menos essa, final de janeiro e início de fevereiro. Mas aí tem um grande porém, você tem que saber aproveitar a liquidação para você fazer um bom negócio, porque aquela tendência, aquela parada que está super em alta, não é quando ela entra em liquidação, você não tem que comprar essa peça ali, porque ela está entrando em liquidação porque ela está saindo de tendência. Então a probabilidade de você não querer usar essa peça depois vai ser muito grande. Então acaba que você vai gastar o dinheiro comprando uma peça que depois você não vai querer usar por ela estar fora da tendência. Então o lance é, nas liquidações, é você comprar peças que são peças básicas ou peças coringas no seu guarda-roupa, porque aí sim vai valer a pena você fazer a compra, porque independente de tendência ou não, você vai conseguir usar. Só que assim, existem algumas situações. Você tem que ficar atento a essa questão da tendência. Se você também quer andar na tendência, se você não quer, aproveita a liquidação aí, compra o que você quiser e vai ser feliz. Mas se você quer estar usando as coisas que estão na tendência, as coisas que estão em alta, fica ligado. O que acontece? Às vezes é meio raro, mas acontece de... Um exemplo agora. No último inverno, o tie-dye estava muito em alto e no verão o tie-dye continua em alto. Então valia a pena você comprar peças tie-dye em liquidação de inverno. Mas acaba que quando isso acontece, é meio raro uma peça, quando ela continua em tendência, ela entrar para a liquidação. Acaba que ela não entra... Às vezes ela não entra para aquela liquidação de preço muito baixo, mas acaba às vezes baixando um pouquinho. E aí vale a pena você comprar. Mas, eu repito, vale a pena você comprar as peças básicas e as peças coringas. Inclusive, aqui no canal tem uma playlist que eu falo, eu fui nas lojas e eu mostrei as peças que estavam lá, falei as que valiam a pena comprar, as que não valiam. Mostrei o preço de cada um. E aí é a melhor forma de você aproveitar a liquidação para fazer uma compra inteligente. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, tira um dia, faz um de boa flix aí. Assiste os vídeos lá que você vai ver que você consegue ficar estiloso, gastando pouco dinheiro, porque você vai comprar as peças que realmente valem a pena você comprar no período de liquidação. Então é isso, ó. Guarda na tua cabeça. Final de julho e agosto, final de janeiro e fevereiro. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o fim da estação para você gravar aí quais são as épocas que valem a pena você comprar roupa. Coloca aqui, fim da estação, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final e me deu essa moral aqui, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!